É o bicho, mano, valeu de encargo do N.V., valeu de arduzim, é a tropa do Morro das Pedras, é a tropa da putaria O piranha aqui, o olho do RPB, eu tomei porque ele é só o meu, tá? Elas fuma, depois elas tomam a bala, toma Elas fuma, depois elas se preparam Se prepara pra pirocada, fazendo cara de deboche Hoje o pai tá inspirado, só você tá hoje só Tu vai gozar no talento, mas antes de entrar no rock Vai, passa a xérea cá no meu bigode Vai, passa a xérea cá no meu bigode É mais uma do saci, o bonde da Ford Ford Vai beijando o meu piro, na hora do meia nove Vai, passa a xérea cá no meu bigode Vai, passa a xérea cá no meu bigode Pelo cão de lança querendo me agredir Vem no meio do baile, não quer me ver feliz É assim ó, vai fazer carão Vai, passa nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo Porra, vai fazer carão Vai, passa nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo Mas minha buceta cê não vai comer de novo Mas minha buceta será umformatório de novo Vai tão bolo, perocada, só na tua bocetinha Falou-pia, faz a boda que ela já baia o você Vai só bolo, perocada, só na tua bocetinha Falou-pia, faz a boda que ela já baia o commerce Vai pra ir Poranha não transa, poranha faz o amor Poranha não transa, poranha faz o amor Poranha faz o amor Poranha não transa, poranha faz o amor Mas te maltrato a botar na buceta, empurra com força lá na minha treta Quando o PH chega lá no YouTube, fudeu